Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. E hoje a nossa Jusita é na casa do José, o filho da Dona Maria. E ele mora num apartamento, gente, é. E tem muitas plantas lindas. E hoje eu vou mostrar um pouquinho das plantas pra vocês, como que ele curtir, uns cuidados, porque é um pouquinho diferente no apartamento, né? Então vamos lá. Já quero mandar um beijo pra Dona Ivone de Souza, é uma querida, é uma escrita, é lá de Resente, do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro. Um beijo, Dona Ivone. Obrigada pelo carinho. Olá, bom dia, tudo bem? Pode entrar, sejam bem-vindos. Tudo ótimo, como que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Olá, bom dia, pessoal. Estão convidados a conhecer o meu lar, minhas filhas. Sejam muito bem-vindos. Ai, que lindo, gente. Olha que delícia esse apartamento. Só um pouquinho de plantas. Só um pouquinho? Nossa Senhora, José. Olha cada uma mais linda que a outra. E olha o cuidado. Eu amo, sou apaixonadíssimo por plantas, mas aqui no apartamento a gente faz o possível, né? Porque eu sofro com falta de espaço. Então, eu vou tentando fazer o melhor que eu posso, colocar elas num cantinho que elas vão se adaptar melhor e tentar deixar elas o mais lindas possível, né? Gente, olha que elas estão muito bem cuidadas, ó. Elas estão muito saudáveis, felizes, eu costumo dizer. Felizes, bastante. Converso diariamente com elas. Ah, é isso que ajuda, né? Se é pra elogiar, a gente elogia. Se é pra brigar, porque não tá indo pra frente, a gente briga, porque elas são minhas filhas. Então, eu trato elas como realmente fossem minhas filhas. Se precisa de um puxãozinho vireiro, a gente dá. Se precisa de um elogiozinho, a gente dá também. Um carinho. Um carinho, um cuidado. E é isso. Então, vamos começar com essa daqui, José. Vamos começar. Essa aqui foi um presente de uma xinha minha, muito querida. Ela sabia que eu sempre quis uma miocuca, sempre fui apaixonada e ela me deu essa. E ela veio com alguns galinhos. Depois que ela chegou aqui em casa, eu deixei ela um pouquinho ali em cima da mesa pra ela se adaptar melhor. E aí, ela cresceu um monte. Essa aqui é nova, essa é nova, essa é nova, essa é nova. Foi um monte de batata aí. E hoje em dia ela tá bem grandona. Gente, é muito linda, gente. Ela tá muito saudável, né? Que eu costumo dizer. Linda, 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 linda. E é meu amorzinho. E essa? Aqui a gente tem o nosso lírio do Amazonas. Isso aqui também foi um presente de uma amiga da minha mãe. Ela deu pra mim. Veio bem pequenininha também. Desenvolveu super rápido. Já deu umas três, quatro flores. Assim, vários pendoizinhos de flores, na verdade, né? E a primeira vez que ela deu uma flor foi uma surpresa. Que eu fui viajar e aí ela nunca tinha dado flor, né? Aí eu fui lá pra Bahia e eu deixei o meu apartamento cinco dias, né? Cuidei delas, conversei com elas. Falei assim, papai vai viajar, mas já volta. Fiquem bem, tá? Bem rapidinho. E quando eu cheguei, ela tava cheia de flores. Falei esse presente. Cheguei, foi assim, um presentão mesmo quando eu cheguei aqui. Ai, então gostou-se, né? Não esperava, na verdade, né? Porque ela chegou, tava bem pequenininha. Falei assim, ai, vai demorar um pouco, né? Mas deu tudo certo. Tá muito linda, olha. As folhas delas estão muito lindas, brilhosas, né? São brilhosas. Aqui o apartamento a gente tem que ter... O cuidado dentro do apartamento é totalmente diferente como uma casa com um quintal, né? Porque aqui no meu apartamento, pelo menos, eu só tenho claridade. Eu não tenho luz do sol. Aqui eles não têm o sol pleno, que a gente fala, né? Então, eu só posso ter plantas que sobrevivem com essa claridade. Então, aqui a rega é diferente. Eu geralmente eu água elas uma vez na semana ou então a cada 10 dias, duas semanas. Depende muito como tá o clima. Se tá muito quente, se tá aquele tempo muito abafado, aí é de uma em uma semana. Que a terra tende a secar mais rápido. Sim. Quando o clima tá muito chuvoso, igual que tá tendo esses últimos dias, eu tenho que aguar ela a cada ou duas semanas ou a cada 10 dias, porque senão a raiz dela não aguenta, né? Fica muito úmida e a planta acaba morrendo. Sim. Então, é um cuidado bem diferente. E pra eu descobrir isso foi dolorido, porque eu sempre acostumei a cuidar das plantas na casa da minha mãe. Então, é quintal, é sol, é vento. Quando eu vim pra cá, eu achei que era da mesma forma. Então, eu perdi muita muda desse jeito. É um laboratório, né? É um laboratório de experimentos. Graças a Deus, já consegui entender como que funciona. E hoje em dia, eu não perco mais plantas. Muito difícil. Graças a Deus. Aí, tá gostoso, né? Depois, assim, porque é um processo, né? É um processo. Então, aí, quando você chega, assim, nesse nível que você já está... Você fala, ah, não, então é assim, então é desse jeito, né? Aí, nossa, aí pra mim é uma alegria, cara. Eu amo muito cuidar delas. Dia de semana, eu trabalho o dia inteiro. Às vezes, eu chego super sobrecarregada, né? Que eu trabalho com paciente oncológico. Então, é uma carga muito grande de emoções, né? A emoção do paciente, de colega de trabalho, de familiar. Então, a gente se envolve muito, querendo ou não. E eu chego aqui, eu vejo elas, converso com elas. Enfim, minha mão na terra. Vou mexendo aqui, vou mexendo ali. E parece que isso me deixa leve. Me deixa super tranquilo. Eu me lembro em paz, né? Traz a minha paz. Só quando você entra aqui, né? Você já vê, já muda, né? Já muda. A minha vizinha que mora aqui do lado, ela também gosta de planta. Falei assim, ah, você gosta? Então, tá bom. Fui dando um monte de muda pra ela. Você pode estar vendo, né? Na janela dela tem um monte de muda ali. Então, já consegui também fazer mais uma mancha de plantas. Olha que legal. E ela, quando vem aqui no apartamento, fala Nossa, amigo, é tão gostoso. Você entra aqui, parece que o clima é diferente. Parece que o ar é diferente. É tudo diferente. E é isso que eu quero, né? Pra mim, pra quem eu receba aqui na minha casa, eu quero que tragam isso. O paz. Porque eu já acho que a vida é tão pesada, né? A gente já tem tanto conflito pra lidar diariamente. Então, eu quero proporcionar isso. E com as minhas filhas. Ai, você tá conseguindo, com certeza. Gente, olha, ele tem uma espada de São Jorge. Como a... Essa aqui é diferente, né? Essa, na verdade, é de Santa Bárbara. Santa Bárbara. A Santa Bárbara, ela tem esse detalhezinho amarelinho nas pontas. Aí a gente fala que é a espada de Santa Bárbara. Ah! E aqui a gente tem a nossa costela de adão. Uma mosteira deliciosa. Deliciosa porque ela diz que dá um fruto comestível. Eu ainda não aproveito. Tô esperando ela me dar esse fruto. Tô ansioso pra comer esse fruto. E, José, você tava me falando que você passa uma misturinha. Como que funciona? Como que você faz? Isso. Pra deixar as folhas bem brilhosas, assim, bonita, com esse aspecto de novo, você faz um café normal, sem açúcar, né? E a água que foi coada, você deixa esfriar em temperatura ambiente. Aí você vem com um paninho molho ali e vem passando nela, assim. Tira a poeira dela, né? E o pó do café, né? Coado, ele já dá esse brilho bem bonito na planta. Que legal, gente. Eu não sabia. E ali tem um... Como que é o nome, José? Fugiu agora o nome daquele. Ah, o Sigônio Rosa. O Sigônio Rosa. Porque recentemente aí, pra ele dar uma crescidinha. Não sei se ele tá se adaptando muito aqui. Tá sendo um experimentozinho novo pra mim. Ah, tá saindo folhinhas novas, ó. Depois de muito curso, muita conversa, muita terapia, ela tá resolvendo. Nossa, tá bom já. Esse aqui é tipo um cacto. Eu também fiz uma muda nova aqui. Eu tinha ele ali no outro vasinho. Esqueci qual que é o nome desse cacto. Mas ele é um tipo de um cacto. E aqui, essa plantinha. Ela parece um... Eu falo que ela tem uma textura de um tapete, meio veludada, né? Bem veludadinha, bonitinha. Deixa eu colocar o nomezinho dela aqui do lado. Pileia. Essa aqui é a pileia. Linda ela. Essa aqui tem várias espécies, né? Tem essa... Eu tenho, acho que essa é a pileia. E tem essa aqui, que é aquela Maria Fumaça. Ah, que linda. Diz que a florzinha dela fica soltando uma fumacinha, né? Tô esperando me dar umas florzinhas também. Pegou a minha mudinha que a dona Maria me deu. Ficou muito lindinha lá. Ah, que bonitinha. Gente, olha a jiboia dele. Que linda. Ah, esse aqui, esse armário industrial eu tive que fazer recentemente. Porque eu tô sem espaço. Aí eu falei assim, vou fazer um armário industrial pra poder colocar a minha jiboia. Porque elas tão muito grandes, elas tão gigantescas. Tão lindas. E eu tava deixando ela no balcão, então ela já tava arrastando no chão. Sim. Aí eu falei assim, vou fazer um armário e colocar elas pra ficar pendurada. A intenção é deixar ela tudo no teto. Tem modelo de apartamento que eu vi, que você compra uns clipezinhos que tem, acho que na Shopee, inclusive. Você vai colocando assim no teto ou na parede e ela vai fazendo o caminho. Fica coisa mais linda. Não, eu já vi, eu já vi, tem, acho que no Luffy by Luffy no canal, não sei se você já viu. Tem um apartamento, e um tirinho de jiboia, é muito lindo, assim, pra quem gosta. Jiboia é uma planta pra apartamento, ela que fica, tipo, eu deixo ela na claridade, ela vai embora. Agora, se ela fica num cantinho que é um pouquinho mais escuro, ela vai embora. É planta pra apartamento. José, eu tô olhando aqui, ó, é só vizinha? Minha vizinha. Gente, dá uma olhadinha ali, ó. Tem umas mudinhas que eu dei pra ela, minha mãe deu pra ela, outras que ela ganhou da avó dela também. Muito legal, olha lá, tem na janela. Eu e ela, a gente fica conversando, a gente sofre, né, porque a gente queria uma sacada. Se nós tivéssemos uma sacada, meu Deus, a gente falou assim, a gente ia ganhar multa todo mês, porque ia ter um monte de planta, ia cair planta, até não quis se duvidar. Tá aqui o Giza? Aham. José, muito lindo. E essa daqui? Essa aqui é uma amostera amazônica, amostera amazônica, se eu não me engano. Gente, é muito linda, né? É muito linda. As folhas estão muito lindas, ó. Tem uns que falam que ela é cara de cavalo, tá? Parece uma carinha de cavalo também. Ai, muito linda. Eu tô com uma mudinha dela lá também, eu tô sofrendo, sabia? Ela é bem difícil de pegar, inclusive essa é nova. Tô tentando aí pela segunda, terceira vez, mas a bonitinha vai pra frente. Vai sim. Dessa vez ela vai. Gente, ó, essa daqui é a árvore da felicidade? A árvore da felicidade. Nossa, quentinha. Lintinha também. Dizem que é bom ter ela, essa é o macho, né? E é bom ter a fêmea também. Ainda eu vou ter que comprar a fêmea pra colocar aqui junto dela. Gente, ó, você vai andando, tem cada lugarzinho, tem um vazinho, tem uma plantinha. Olha, essa é a espada de São Jorge. Aham, tem a comum, né? Sim. Que a gente viveu e tem a prateada aqui do lado. Nossa, que linda. Essa eu também não conhecia. Muito linda. Ela é prateada. Eu tinha dado uma mudinha dela, mas aí eu fui colocar uns... Mas é aquelas vitaminizinhas, que é umas bolinhas. Ele tem que ficar? Isso, aham. Eu fui colocar e eu não vi que eu deixei cair no meio da mudinha nova. Derreteu. Ah, vai morrer junto com a mudinha nova. José, e essa daqui? Gente, eu tô entrando aqui, José. E essa daqui? Que linda. Essa aqui, qual que é o nome dessa princesa? Eu esqueci o nome dessa princesa. Ela dá uma florzinha vermelha, né? Ela dá uma florzinha vermelha, a coisa mais linda. É epícia, lembrei, epícia. Esse daqui é tudo raminho louco pra fazer mudinha. Olha, que lindo. Só que o ideal, porque ela é difícil de pegar também, né? O ideal é você pegar esse pedacinho, colocar dentro do vazinho e não cortar. Deixar do jeito que tá aqui, só enterrar ela. Que aí ela vai soltando raiz, né? Depois de um tempinho aí você consegue fazer a muda. A muda. Uhum. Muito linda, gente. Tem que fazer, tem que comprar uns vazinhos pra fazer umas mudinhas. Olha, muito lindo. Esse daqui é o? Aqui tem o clorofito, aqueles vasos meia-lua, né? Então metade tem o clorofito. Muito bom pra apartamento também, ele gosta de claridade. Desenvolve também em lugares mais escuros e purifica o ar também. É muito bom. Negócio. E mais jiboia, né? Eu amo jiboia. Gente, olha que lindo que ele fez aqui, ó, com os vazinhos. Olha que ideia legal. Essa jiboia aqui é a jiboia verde, né? Acho que é a jiboia jade que a gente fala porque ela é toda verde. Aí tem a varia gata, que é aquela que tá super pendurada. Bem grandona. E essa aqui é a nossa jiboia branca. Ai, que lindo, José. Vou querer uma monte de pedaça já. Vou, vamos fazer. Ó, essa aqui foi uma descoberta lá na minha mãe, porque as folhas eram dessa forma aqui. A gente não sabe, ah, ela é só um pedacinho e tudo, né? Aí ela pegou e cortou. No que ela cortou, a gente plantou aqui e começou a vir tudo branco. A gente descobriu que era branco. Ah, que legal. Muito lindo, José. Lindo, lindo, lindo. E ainda, ó, você fez essa mistura, né? Conforme elas vão crescendo, vão ficar muito lindas, né? Então, vão ficar lindas demais. Gente, olha ali, ó. Ele tem... Esse daqui, como que é o nome? Esse eu também não sei o nome. Tô tentando descobrir. A minha mãe tem lá também. Parece uma... A peperômia, né? Parece. Eu acho que pode ser até a peperômia. Ela me deu também. O meu tá lindo já. A gente pegou banho. Todas as plantinhas que ela me deu, pegou. Gente, tô tão feliz. As plantas daqui é a maioria que ela me deu, né? Ela dá com curação, chega aqui, ó. Isso que eu falo. A dona Noride, ela falou isso. Que parece que quanto mais dá, mais, assim, reproduzem na casa dela. Mais reproduzem. E acho que também as plantinhas, quando a pessoa dá de bom coração, pegam muito fácil também, né? Pega, pega. Sim, fica linda. Nossa, e é aquela dali? É a folha de cera. Ela também serve como uma trepadeira. Mas ainda tá pequenininha. Minha intenção também é colocar ela... Que essa também vai embora, né? Vai embora, aham. Colocar ela no meu teto também. Fazer uma mistura de jiboia, flor de cera. E essa aqui que é a peperômia, né? Aham. Olha, gente. Tudo arrumadinho. Ah, dá até vergonha, porque ela tá sem bagunça. E aí você chega tudo organizadinho. É, gente. Eu tento organizar o máximo, né? Porque eu não tenho muito espaço, né? Então, assim, se eu... Tem que dar um jeitinho, né? Mas a minha baguncinha fica dentro do meu armário ali. Eu tive um espaço no meu armário só pra deixar coisa de planta, terra. Inclusive, se eu abrir ali, se eu até a sufa, é tudo sujo. Parece mesmo, né? Uma bagunça escondida. Uma bagunça organizada. Organizada. Bem organizadinha, né? Gente, olha essa. Essa aqui é comigo, ninguém pode. Uma espécie diferente. Que linda, gente. Coloração diferente. Bem bonita também. Bem diferente. Protetoras da casa, né? José, e esse quarto? Esse quarto é o meu amor, minha paixão. Aqui, todo domingo de manhã, eu faço meu café, fico aqui sentado, curtindo essa brisa gostosa. Gente, é um quarto de plantas. É um quarto de plantas, elas dormem até na cama. Você acredita? As plantas dele tem uma cama. Tem uma cama pra dormir. Gente, é muito lindo. Tem esse quarto lindo. Gente do céu, olha isso. Muitas plantinhas, muitas plantinhas. Essa aqui é de boia, que eu quero fazer várias mudas dela, né? Pra colocar no meu teto. De boia varia gata, coisa linda. Aquelas mudas que a gente fez a filmagem ali. São todas filhas dessa aqui. Dela, dela aqui, eu fiz aquelas outras lá. E eu vou fazer mais delas. Gente, olha aí, gente. É uma cama mesmo. É uma cama. Gente, é muito carinho. É muito cuidado, né? Porque você pensar que cada, né? Tem uma planta que precisa mais de água, outra de menos, né? Então, assim, é muito carinho, José. Olha, gente, é muito lindo. É muito lindo. Alegra o nosso coração, né? Nossa, é demais, 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 demais. Gente do céu. Nossa, só deu certo. Tanto que eu sofri no começo, que eu não tinha tanta destreza pra mexer com planta em apartamento. Eu perdi bastante. Nossa Senhora, eu quase morria junto com elas. Mas, no fim, deu tudo certo. Não, tá? Deu muito certo. Porque tá muito lindo, José. Esse aqui é um peperomio também. Esse aqui é novo. Chegou recente. Filha nova. Olha o Pacová dele. Gente do céu. Pacová. Comprei lá no Garden. No Pantanal Garden. Ele era bem pequenininho também. Aí eu vi que ele não tava indo pra frente, porque ele tava numa vasilha menor do tamanho dessa aqui. Essa aqui é a do trevo, né? Fiz recente e muda. Tá começando a sair agora. Aí eu mudei pra cá agora. Tá soltando um monte de raiz. E ele fica enorme, né? Ele fica super grande. E o seu ali, ó, já saiu outra muda, né? Já. Tá saindo bastante aqui. Gente, é muito lindo, gente. Olha, outra de boia, né? Acho que você tem uns três. Eu tenho a de boia já, acho que é a verde. Tem a variegata, tem a branca e tem a amarela, que é essa aqui. Nossa, gente. Olha. Tem as quatro espécies. A monstera. Ai, ela é toda recortadinha. Ela é toda recortadinha. Essa aí eu tive que tratar muito dela pra pegar, porque ela é bem difícil de dar muda, né? Então eu consegui a mudinha dela e eu coloquei dentro de um copo d'água e deixei a raiz ficar grande. Porque se a raiz tava muito pequena, eu fiquei com medo de enterrar ela já e não dá certo. Então eu deixei soltar bastante raiz e aí depois eu plantei ela ali novamente. Essa daqui também é super difícil de pegar. Eu tinha conseguido umas cinco mudas dela. Daí cinco sobrou só essa, porque eu enterrei direto na terra também e elas não foram pra frente. Elas melaram tudo, meio que derreteram. Então aí eu falei assim, antes que derreta mais um pedacinho, né? Fui lá, coloquei dentro da água também, soltou um monte de raiz aí eu plantei. Aí ela tá linda. Tá linda. Tá indo embora. Gente, é tudo muito lindo. Olha que mais cingônio. Tem esse gônio rosa. Essa aí tá sendo a minha luta pra ir. Eles tão saindo, mas não tá desenrolando a folha. Eu tenho que ver o que eu vou fazer pra desenrolar essa folha dela. Olha o cacto. E esse cacto? Que lindo. Esse aqui é o cacto monstro. Aí vem essa mudinha aqui do lado que minha mãe me deu. Eu esqueci qual que é o nome dela. Ai, ela me deu também. Aí elas dão aquela flor de sininho. Acho que a flor de sininho que dá a coisa mais linda. Mas aí precisa de muito sol, né? Gente, olha essa textura dessa... Essa degônia. Nossa, é muito linda, gente. Ela veio também, ela era desse tamanzinho aqui, ó. Pequenininho, umas duas, três folhas. Foi embora. Gostou, pelo menos, um pouquinho. Eu falo, e quando tá nessa fase aqui, a gente já fica todo festeiro, né? Fala, gente. Já abre logo. E ela tá vindo cada vez uma folha maior. Tá muito linda. Esse cacto aqui, ele gosta muito de sol. É o castelinho de fada. E ele, ele... Num apartamento, quando ele não pega sol, ele desenvolveu super bem aqui. Ele era super pequenininho. Ele se adaptou, na verdade. E olha que bonitinho, né? Ele vai saindo. Parece que, ó, o mesmo formatinho. Dá pra falar que cada um é uma família aí, hein, José? Ele era bem pequenininho. Ele foi soltando do lado, o lado foi saindo e vai ficando desse jeito. Tentei... Esse aqui tá até caindo, tadinho. Olha, esse daqui, gente. Acho tão linda também. Eu falo que é da família da... Costela de Adão. São bem parecidas. Esse aqui é um filodendro. Coisa mais linda. Esse aí fica umas folhas enormes. E essa? Essa aqui também é um filodendro. Esse aqui eu peguei no matinho, que é perto de casa. Nossa, que lindo matinho. Passei de moto ali, vi, falei assim, ai, eu quero essa folha bonita. E ela é trepadeira também, né? Ela vai, ela tava subindo nas árvores, umas folhas coisas mais lindas. Aí meu amigo tava comigo, né? Falei pra ele, vai, fica aí na moto, pilota pra mim que eu vou ali pegar. Pela coisa de corte. Aham, a pessoa entrei no meio do matinho, peguei um pedaço assim, puxei naquele monte de moda. Aí eu peguei e trouxe pra casa e levei um pouco pra minha mãe também. Gente, tá lindo. Não, e aquela história, né? Falei, eu sou cagona, José, eu não tenho coragem de pegar. Eu peço, eu não tenho coragem de pegar. Mas eu falo, gente, que coisa linda. Ah, eu era louco pra ter essa orelha de elefante gigante, né? Gente, eu vou virar e vou falar pro José passar pra cá, porque tá maior que você, José? Tá maior que eu. Olha o tamanho desse comigo, ninguém pode. Esse comigo ninguém pode aqui já tá maior que eu. Gente... Eu tenho 1,69 de altura, já tá maior. E ele chegou aqui, ele era desse tamanzinho, bem pequenininho. Tanto que eu tive até um fato curioso sobre ele, porque ele disse que é protetor da nossa casa, né? Sim. Então, ele pega energia ruim, então é maravilhoso pra você ter dentro da sua casa. E veio uma pessoa aqui, um colega meu, né? Que eu sempre achei que fosse realmente um amigo, né? E aí ele veio, passou uma noite aqui comigo. A gente conversou e tudo. E no outro dia fui trabalhar. Quando eu voltei, a minha planta, essa aqui, tava tombada, murcha. E não tinha um porquê. Ela tava super bem cuidada, tinha regado recente, tudo. Caiu. Aí eu fiquei desesperado, falei assim, meu Deus, o que que aconteceu? Aí eu já associei que poderia ser isso, né? Aí eu peguei e troquei ela de vaso. Aí ela sobreviveu e desenvolveu super. Olha o tamanho dessa folha. Fica enorme. Gente, tá muito lindo. E aí ela deu uma mudinha nova aqui do lado também. Nossa, já tem um filhinho aí. Já tem um filhinho. Gente, e essa daqui? Essa é diferente dessa folhagem aqui, diferente dessa, né, José? Qual? Essa. Essa aqui é. Essa aqui é a orelha do elefante gigante. Gente, é lindo demais. Também peguei bem pequenininho, veio pra cá, ficou enorme. E assim, você pode, você tem, você lembra de quanto tempo tem pra ela ficar desse tamanho? Essa, na verdade, ela tava maior. É que eu tive um problema com ela, acho que deu bicho nela. Essas orelhas de elefante, ela dá uma praguinha que é comum entre elas. Parece teia de aranha. Eu não sei qual que é. Você chega assim, ela fica tudo esbranquiçada. Essa minha planta, ela teve duas vezes. A folha dela tava desse tamanho assim. Enorme, gigantesca. Aí eu perdi, né? Tive que cortar tudo, deixar só a batata dela, deixar crescer de novo. Mas pra ela chegar nisso de novo aqui, foi uns 5, 6 meses mais ou menos. Gente, olha aqui. Estão ficando tudo maior que ele já. Aham, a Mostera Black. Gente, olha que linda. Linda, linda, linda. É presente de Deus pra nós, né, Jovem? Presente de Deus. Porque você fala, olha que mistura, né? Gente, olha. E essa aqui, na verdade, é uma que tem parecida com a lá na minha mãe. Que é aquela, uma folha bem preta até. Que tá bem na entrada, assim, de frente. Bem na entrada, aham. Essa daqui não fica preta porque ela precisa de muito sol. Então, como ela não pega sol, ela fica nessa tonalidade verde. Olha, parece... Mas eu acho lindo também. Não, mas ela tá linda. Não, ela tá linda. Um lenezinho novo aqui. Ai, que bonitinho, gente. Eu fico toda boba. Gisele, você não tem ideia da alegria que eu fico. Ai, eu amo, eu amo também. Gente, é até um bom ver, né? Só de ver já alegra o coração da gente. Nossa, todo mundo vai vir aqui, Fico. Tomando café, olhando pra elas. Outra comigo ninguém pode, porque eu sou apaixonada em comigo ninguém pode. E porque ela sobrevive com claridade também, né? Então é uma planta que eu posso ter à vontade aqui em casa. Ó, uma patinha de elefante ali. Uma patinha de elefante fica gigantesca. Eu vou tentar fazer um bom saizinho dela, né? Porque aqui eu não tenho espaço. Gente, é tudo muito lindo. É tudo muito carinho, né? E eu falo assim, é tão bom. Eu amo ter amigos que gostam de plantas. E igual você falou, às vezes quando a pessoa não gosta, você começa a dar uma mudinha. Você começa a fazer ele ficar um apaixonado também, né? É um entretenimento muito bom, né? Porque eu moro sozinho. A minha vizinha ali também que eu fui dar umas plantinhas pra ela também mora sozinho. Então, quem diz que a gente fica meio cabisbaixo, né? Então você vem aqui, mexe numa planta, você vai ver a hora passou. Teve um dia que eu tava meio tristônio mesmo, né? Coisas acontecendo no serviço, assim, bem pesado, né? Porque eu me apego aos meus pacientes. Não tem como. Eu acabo me apegando e eu acabo ficando triste com algumas situações. E era de manhã cedo, eu comecei, acho que eram umas nove horas da manhã, mexer com planta. Comecei a mudar uma, comecei a mudar outra. Fiz um, olha, fiz um arrastão de terra pra lá e pra cá. Quando eu fui ver, já era umas quatro horas da tarde. Mexendo, trocando todas elas. Não tinha comido, só tinha tomado água, nem tinha visto. Então, é algo que você se entrete, você não vê o tempo passando. E é um sentimento muito bom que dá pra gente. Uma paz, né? Uma paz, uma liberdade. Uma troca de energia incrível. Ai, José, que bom. Olha, eu tô, assim, apaixonada. Tô encantada. Porque o que me encanta é ver o carinho, a dedicação, né? Porque eu falo assim, elas devolvem tudo na beleza. Tudo na beleza. Então, assim, eu quero levar cada vez mais pros meus inscritos, né? E isso, e quem não é apaixonado, que fique, gente. Porque planta só traz bem, né? Só traz benefício pra gente. Gente, é incrivelmente, assim, é uma troca de energia incrível. Então, os amigos meus falam, meu Deus, você já é tia das plantas. Eu falei assim, sou, assumo isso, é tudo pra mim, são minhas filhas e é o que eu quero. Por mim, eu teria um garden já. Nossa, meu sonho. É verdade, eu também. A gente fala assim, ai, queria tanto uma chácara pra ter espaço, pra plantar o que você quisesse, né? Porque ai você vai ter sombra, você vai ter sol, espaço, né? Porque hoje a gente fica limitada ao espaço mesmo, né? E eu falo, gente, planta é tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom, tudo de incrível. Aconselho. Comece com uma mudinha. Tem gente que fala, ai, eu quero uma planta, mas ai, eu não sei cuidar e tudo. Comerça com quem sabe. Tem uns amigos meus que no começo pegavam umas plantas, né? E ai não sabia cuidar e vinha perguntar pra mim. Ai eu dava os dicas, os conselhos, né? Nossa, hoje em dia já estão começando. Ai, que legal, né? Estão começando. Começa com uma jibóia. Jibóia é super fácil de cuidar, super tranquilo. Comigo ninguém pode também. Ai, conforme você for acostumando a mexer com essas mais fáceis, você vai pegando as mais difíceis de lidar e tudo. E quando você vê, você já tá craque em tudo. Ai, José, eu vou agradecer por você ter aberto o seu apartamento pra gente. Imagina, prazer foi meu. Por você ter nos ensinado, né? Porque assim, eu vejo a cada visita, a gente aprende, né? Sim. Porque assim, tem coisas que você sabe que outras pessoas lá não sabiam, né? Sim, sim, sim. E é bom também, porque tem pessoas que... Eu já ouvi pessoas falando assim, Ai, queria ter planta, mas eu moro em apartamento, eu não tenho sol. Gente, isso não é empecilho. Não é empecilho. Só dá um jeitinho, uma claridadezinha aqui e ali. Eu sei que a planta precisa de claridade. Aqui tinha uma cortina. Eu tirei a cortina e deixei a claridade toda pra elas. Vai se adaptando. Aqui é o quarto delas. Aqui é o quarto delas. Aham. O quartinho delas. Direita a cama em todas. Já pensou, gente? Como que nós estamos? Mas, ó, muito obrigada. Que Deus te abençoe, né? Que cada dia essas plantas fiquem mais maravilhosas pra você. Amém. E por hoje, gente, nós vamos ficar por aqui com o coração sem graça, gente. Porque eu falo que é uma alegria ver cada coisa linda, porque eu acredito que a criação de Deus é presente de Deus pra nós. Presente de Deus pra nós. Tá? Eu vou pedir pra vocês que gostem dos nossos vídeos, que vocês curtam, que vocês compartilham. Tá bem? Muito obrigada. Obrigado, gente. Gratidão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.